Música Os vereadores membros da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara e assessores parlamentares voltaram a se encontrar para discutir as matérias que entrarão na pauta de votações da Casa. Durante a reunião desta semana, foram aprovados anteprojetos e projetos de lei dos vereadores Milton Martins, Milton Saraiva, Dalton Andrade, Douglas Melo e Padre Décio. Dos três projetos de lei do Executivo apresentados, somente um foi aprovado. É o PLC, Projeto de Lei Complementar, nº 3, de 2014, que trata da redução de algumas alíquotas de ISS, de 5 para 3%. O vereador Marcelo Copercelta pediu vistas sobre dois projetos do Executivo apresentados esta semana e outros dois apresentados na semana passada. Nós estamos trabalhando agora partidariamente o partido, o PMN, os quatro vereadores dessa casa e o partido quer discutir alguns projetos. Um deles foi discutido aqui hoje, foi a questão do consórcio. É um consórcio intermunicipal que a gente entende que realmente é um projeto interessante, mas tem que ser melhor discutido, porque ele não fala só da iluminação. Ele fala da iluminação, mas ele fala também de resíduos, de lixo, de outros consórcios que nós já temos na nossa cidade o trabalho sendo prestado. Então a gente tem que estar analisando. Então nós vamos estar levando esses projetos e discutindo partidariamente dentro do partido para estar deliberando, tanto na comissão, quanto também no voto na plenária. Outro projeto discutido hoje, que o senhor pediu para analisar melhor também junto com o partido, é o PL106 do Executivo, que concede crédito de R$ 126 mil para a Secretaria de Esportes para a manutenção da Arena do Jacaré. Sim, entendo que é um projeto interessante, mas como partido, como partidariamente, eu tenho que estar analisando com ele, mas eu acredito que esse projeto, nós não vamos ter dificuldade para estar votando favorável nele. Outro projeto do Executivo que preocupa o vereador é o PL98 de 2014, que autoriza crédito de quase R$ 14 milhões para que o SAAI conclua as obras de captação de água do Rio das Velhas e outras obras do PAC Água. O devidamento alto, e dentro do próprio Senado, já tem um percentual de 16% ano para essa questão do devidamento. E sabemos que tem uma empresa recebendo R$ 18 milhões ano dentro dessa questão da empresa MM. Então, agora pegar um dinheiro de R$ 14 milhões de conta partida é uma irresponsabilidade muito grande. E me preocupa, porque em janeiro nós temos data base, salário de fundos servidores, nós temos o piso salarial que é federal dos agentes de saúde, agentes de endemias. Então, se nós gastarmos esse dinheiro agora pegando e endividando o município, como nós vamos estar pagando o servidor futuramente? E outro projeto do Executivo que você também pediu para avaliar junto com o partido, você que faz parte da comissão especial que estuda a situação dos ambulantes em Sete Lagos, é o da criação do Shopping Popular, né? Sim, nós estamos fazendo uma sessão ou uma doação de um terreno que dá mais de 4 milhões de metros quadrados, parece que são mais de 2 mil metros quadrados, e aí nós fazemos uma doação. E aí vem a minha preocupação com o camelódomo e os ambulantes do nosso município, que foi definido, conversamos bastante em várias reuniões, várias atas, que eles teriam um benefício, uma preferência desse Shopping Popular. Se realmente é Shopping Popular, por que não discutirmos isso em uma audiência pública? Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.